No Rio, os torcedores do Botafogo já escolheram o melhor lugar para as comemorações do título. General Severiano está definitivamente de volta aos seus dias de glória. Esse foi o local escolhido pelos botafoguenses para comemorar o título brasileiro de 95. São torcedores, vendedores, bandeiras, carros que passam buzinando e é claro, como não poderia deixar de ser, o manequim está uniformizado com faixa de campeão e fitinha do Túlio Maravilha. É a merecida festa botafoguense, festa que você acompanha com detalhes daqui a pouco aqui no Globo Esporte. As imagens estão lindas, você não perde por esperar.